A minha vida é índia, a minha vida é nadar A minha vida é índia, é minha vida, é minha Foi nessa vasque de você, dialogar com uma labediota Na linha vermelha me libertei pra alojar o nosso apelianar Tá matando a mão sem você, a urina Não pare o papel de vaiacã, se você quiser, joga a mão pra cima A minha vida é índia, a minha vida é índia, é minha, é minha A minha vida é índia, a minha vida é índia, é minha Oh, clarinha gré, clarinha gré, clarinha gré Oh, clarinha gré, clarinha gré, clarinha gré Oh, dança buzeza Levamos embora esse samba Oh, dança buzeza Joga a mão, joga a mão, camaleão E meu gê, clarinha gré É meu gê, clarinha gré, clarinha gré Checo, 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 meu irmão da clarinha, meu irmão Vamos na torreza, vamos lá, vamos embora Paulinho, Lucas Sofres, Conceição É pro xexé, é pro xexé É pro xexé, é pro xexé É pro xexé, é pro xexé Vai, vai É pro xexé, é pro xexé 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 É pro xexé, vem, 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 Figueira É pro xexé, é pro xexé É, cancela É, cancela É, cancela É, cancela É, cancela É, cancela Clarinha onê Clarinha onê Clarinha onê Mmšk Mašek Guro Cholene Civile Bondaran Clarinha onê POVIAž Larinha onê Vamos dançar porれる ô, vamos embora Esse samba Vamos dançar por reitor Chama a Leão, 40 anos É Bungesê, é Bungesê É Bungesê, é Bungesê É Bungesê, é Bungesê Joga pra cima e joga a feira Swing, que bom, viu?